Boa tarde gente, hoje vamos fazer um videozinho aí, ó, um video desse rádio, uma raridade, mandei revisar ele, desmontar, revisar toda a máquina dele, tá, botei a tampa traseira que faltava, os botões que estavam muito velhos e feios, tá, botei a tampa de baixo também, segui a tampa, vamos fazer ele funcionar, um rádio PT-76, um SEMP da década de 70. Ele tá meio fraco de antena, porque eu tô sem antena nessa idade. Essa aqui é a rádio CP, AM, 540 e aqui é a rádio Santo Ângelo. Ele, pra pegar as outras bandas, ele pega, mas ele precisa de antena, tá, eu tô sem antena. Talvez pegue alguma coisa. Acho que não vai pegar nada. E aqui, tô querendo pegar, se tivesse a antena, ele pegaria bem. Vamos ver a outra. Isso aqui é a... As bandas curtas. As bandas curtas. A... Não tem mal disso, é da center. Não tem mal disso, é da center? Não tem mal disso, é da center. O que é que é uma rádio argentina? Rádio Góspel Vamos ver a última faixa, aqui é as ondas médias, não, então ela é a... Faixa amplificada, está querendo pegar, mas não tem nada de um tempo, e está querendo pegar o outro, aqui pegou uma. Não sei se não é a Guaíba, ele sintoniza em duas faixas, só que ele está sem antena, né gente, então fica mais... Lumenau, acho que Lumenau é Santa Catarina, né? Aí... Lumenau da Grota, do Baitá, que é uma imagem para a Letícia, que estava engraçando hoje. Se já desunciona, a luz é a pílula. Então antes dessa aí, essa que nós escolhemos agora, essa que está prontinha aí. 1743, 1744 e depois Lumenau da Grota, que é a música mais solicitada no sul do Brasil, no Brasil inteiro, até o cantor... Um abraço! É a boca, né? Puxa!